Falando em governo do estado, o pagamento dos servidores do estado, ele vai ser iniciado, pagamento referente ao mês de fevereiro, na próxima quinta-feira, dia 1º. Vão receber nesta data os servidores efetivos da educação lotados nas escolas, lotados nas salas de aula, os professores, os servidores do Sergipe Previdência, os servidores do Ipsaúde, Segraze e Agreze. O calendário dos demais servidores, bem como aposentados e pensionistas, será divulgado posteriormente. Portanto, o estado começa a pagar, mas apenas a parte dos servidores na próxima quinta-feira. A Prefeitura de Aracaju já diz, paga amanhã, dia 28.